...de São Paulo, quer tirar a marola meu mano, tá ligado com a inteira de cem Me chamando de cem, vem porrindo, ainda não comeu ninguém Tá ligado no papo, vem assim improvisado Porra, ganhei o tempo, ganhei o memo, aprendizado Tu tá falando aqui, é com o bravo dos cristalneiros Tá lambendo a língua, caralho viadinho Tá de rolo no feijão, daqui a da em cima de mim Me manda essa, te manda aqui Meu mano, tá ligado, deixa pra quente, é função do MC O bagulho é doido, se liga, caralho É só não, pra caralho, isso que dá, não tem que tirar a batalha Todas usam no meu papo, vai, o Meró Meró, como é que tu quer vir, porra, doidão de pô Essa é a disciplina, e eu chego no improvisado Tu é o Lucas Valter, veio de São Paulo, eu ia voltar pra casa do caralho E vamos, o Lucas Valter, veio do Rio Grande do Sul, mas vamos ver outro caso Parulho, o que que acha o campeão de hoje pro MC Nicolás? ão Poralho, o que é isso, o Godev, o SEARO Arote Barote Boa 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 Seigne Boa 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 Vai ser foda, vem que vem DJ Bota o vídeo em terceiro, rádio foda, relaxa aí Relaxa aí, relaxa aí Relaxa aí, batalha com eles Não pode não, mas eu também achei que não era um beat aí Solta o vídeo Solta o vídeo Solta o vídeo Ó, ó, ó É duro, é duro Terceiro round, não tem mais round depois desse aqui Finalíssimo, ó Mas isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Isso é roda cultural, porra, batalha do tanque O que vocês querem ver? Sangue! Bota a bateria Bota a bateria Médico farmacêutico é a bula Ô, 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 ô Sinceramente agora, pelo menos bem provisado Em caso de nerem chegar antes o médico deverá ser consultado Ô, 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 ô Aê, não entendi nada Eu cumpro meu papel Fiz tal de verdade Eu vim para ser cruel Falou de santanás Meu mano é num papel Santanás te olhou e falou Deus, deixa eu entrar no céu Ô, 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 ô Tá ligado Ô, 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 ô Tô quer dar papo Tá amarrado Essa é a parada Tô fechado com Jesus Fuzilado Tranquilo num freestyle que conduz É tipo 11 mandamentos Aquilo é que vale Cê não sabe fazer rima Não tentarás fazer freestyle Ô, ô, ô Se tá fazendo estivar de ralo Não vireza São Gonçalo A bagulha é devolada Eu estou sentando poste Debocheados pra caralho Eu não conheço a Missiorosche Ah, quer falar de Missiorosche Eu acabo contigo E aflita faço deboche Eu vim pra São Gonçalo Na rima que chama E ainda por cima falo Foda-se tu e a tua fama Ô, 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 ô Foda-se a fama Amor eu faço é de verdade Bagulho é muito sério Hoje tu tá caído de baixo Eu vivo disso aqui Realidade do sócamos que eu acho Realidade Tô improvisando A realidade É que eu tô te espancando Sinceramente é gastação Sigo na fé O nariz do Missiorosche Bate no peito do pé Só pode ver o que eu vi Nesse terceiro rádio Nem que eu me to de palma aí Foi sério esse terceiro rádio Muito sério Muito sério Muito sério Muito sério